Todas as vezes em que entrar em cena, a atriz Camila Rodrigues vai impactar o público. Bonita, inteligente, rica e poderosa. Assim é a protagonista de Topíssima, a nova novela da Record TV. Na trama ela será a herdeira de uma das maiores universidades do país. Ela é uma mulher inteligente, criativa, livre, orcarólica, que acredita toda nessa educação que ela teve e na competência dela. Aqui a Sofia, personagem vivida pela atriz Camila Rodrigues, vai fazer as pessoas refletirem sobre o papel da mulher em cargos de poder. Ela será a presidente da universidade, mas vai ter que brigar com o reitor para se manter no cargo. As pessoas estão criando as suas filhas para serem assim, para terem cargos bons, para batalhar, para estudar, enfim, para fazer o que quiser fazer. Uma situação que a Milena, a Topíssima da Vida Real, conhece muito bem. Há 10 anos ela dirige uma equipe de 250 funcionários em uma multinacional que organiza eventos. E já ouviu de tudo. Eu enfrentei situações em que, quando eu chegava em reuniões na França, de acharem que eu estava acompanhando outras pessoas que, na verdade, eram ou meus colegas ou funcionários meus. Além da Sofia, a investigadora Graça também vai brilhar na delegacia como a única policial mulher da trama. Ei, chefe. Vou ou não nesse churrasco da República? Ela me encanta porque ela tem essa força da mulher e, ao mesmo tempo, ela é um pouco desligada, ela tem uma vibe leve que deixa isso um pouco atrapalhada. Dentro e fora dos sets de gravação, as Sofias, as Graças e as Milenas mostram que sensibilidade também é sinônimo de conquista. Eu sou sensível, eu choro, eu me emociono, mas nem por isso eu perco a firmeza e a eficiência em tomar decisão. E esse ano eu estou deixando a vice-presidência para assumir a presidência do Grupo Alencar.